Havendo o número regimental de vereadores na forma constitucional, dou por aberta a trigemáticação ordinária no ano 2017. Prosseguindo, solicito a primeira secretária que proceda a leitura de um texto bíblico na forma de costume. Leitura do Evangelho de São João. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Desde agora, vocês o conhecem e já ouviram. Palavra do Senhor. Dando continuidade, coloco a ata da segunda reunião ordinária em discussão. Seguindo, coloco a mesma em votação. Os vereadores concordarem e permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Aprovada por todos os vereadores. Em ato contínuo, solicito a primeira secretária que proceda a leitura do expediente. Ofício número 88 de 2017. O qual envia lei municipal número 1729 de 2017, sancionada e publicada em 14 de março de 2017. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos, prefeito municipal. Ofício mensagem número 4 de 2017. O qual envia projeto de lei para apreciação e votação. Atenciosamente, Ney Pereira dos Santos. Ofício número 5 de 2017. O qual solicita audiência pública para apreciação do relatório de gestão do terceiro quadrimestre SARG-SUS, referente ao ano de 2016. Atenciosamente, Edemir Luh, secretário municipal de saúde. Pedido de providência número 19 de 2017. O qual solicita patrulhamento na rua Pedro Machado de Borba. De autoria das bancadas PP, PSDB, PRB. Pedido de providência número 20 de 2017. O qual solicita patrulhamento em cascalhamento no Morro do Souza, na localidade de Passosval do Cruz. De autoria das bancadas do PP, PRB, PSDB. Pedido de providência número 21 de 2017. O qual solicita patrulhamento em ensaibramento do Alto Cará até a divisa de Osório. De autoria das bancadas do PP, PSDB, PRB. Pedido de providência número 22 de 2017. O qual solicita troca de luminárias na ligação entre a linha Padre Vieira com o Fraga. De autoria das bancadas do PP, PSDB, PRB. Pedido de providência número 23 de 2017. O qual solicita providências no sentido de que seja desobstruída a tubulação de água pluvial na rua José Gomes da Silva, próximo ao centro do município. De autoria das bancadas do PP, PSDB, PRB. Pedido de providência número 24 de 2017. O qual solicita a construção de dois quebra-molas em frente à escola, um em frente à escola Marçal Ramos e outro próximo à Madeireira São Geraldo, no centro do município. De autoria das bancadas do PP, PSDB e PRB. Projeto de lei número 21 de 2017. O qual altera o número de cargos de professor de educação infantil 34 horas, constante no artigo 29, inciso 3º, alínea A, da lei municipal número 1622 de 2016, plano de carreira do Magistério Público Municipal. Gabinete do Prefeito Municipal, Ney Pereira dos Santos. Projeto de lei número 22 de 2017. O qual abre crédito especial no valor de R$ 1.000,00. Tendo como justificativa a criação de crédito especial a fim de ressarcir possíveis prejuízos a terceiros, causados por problemas em sua malha rodovia ou por um servidor público no desempenho de suas funções. Gabinete do Prefeito Municipal, Ney Pereira dos Santos. Era isso, senhor presidente. Conseguindo, conselho 10 minutos para cada vereador conforme a ordem de inscrição para a discussão sobre o expediente. Vereador Elcio, vereador Fabiano, vereador Marlon, vereador Luiz, vereador Cláudio, vereador Djalmo, vereador Eloy, vereadora Sandra. E minha parte também dispenso. Nada mais a constar no expediente do imediato suspendo a reunião por 5 minutos para a formação da ordem do dia. O 021 da julgoria, né? O 022 da julgoria, né? O 022 da julgoria, né? Tá, lembro. Retornando ao trabalho, encaminho o projeto de lei número 022-2017 para as suas devidas comissões. Conforme acordo de liderança, coloco o projeto de lei número 021-2017 em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, levantes. Aprovado por todos os vereadores. Conseguindo, conselho 10 minutos para cada vereador conforme a ordem de inscrição para se manifestar sobre explicações pessoais. Vereador Elcio, com a palavra o vereador Elcio do PMDB. Eu queria cumprimentar a mesa, o presidente, o vice, a secretária. Os demais que nos acompanham, que nos ajudam aqui. A doutora Carla também. Queria cumprimentar as pessoas que nos assistem. Sempre dizendo que isso é muito importante para nós. É muito bom que venham participar. Para ouvir o que nós temos a dizer e a fazer. E as atitudes que nós temos a tomar. Eu queria cumprimentar também os meus colegas vereador, pela atitude que tiveram nesse projeto, que foi muito discutido, entrou muito, deu uma polêmica muito grande. E eles... E eu penso uma coisa assim, eu acho que o alicerce do político é a crítica e o elogio. Então, como eu fui um dos que critiquei, hoje eu estou elogiando eles pela atitude que tomaram e pediram esse projeto de volta e ser aprovado. E a respeito do que o padre falou também, a gente... Eu penso muito também, inclusive do que foi falado, que o nosso amigo falou ali, o meu colega vereador falou, a respeito de um carçamento lá na frente da igreja, onde eu fui lá esse ano. Fui de a pé lá do sertão. E a gente fica pensando, só que a gente... Vamos pegar junto e vamos lutar. Só que a gente sabe que não é muito fácil, porque o município é de pouca arrecadação. E tem muitas coisinhas que atrapalham, mas vamos lutar junto e vamos ver se conseguimos chegar lá e vamos ver se conseguimos fazer com que esse município se cresça de mais a mais. Isso é muito importante, quem tem a ganhar é nós, é todo mundo, é toda a população que tem a ganhar com essas coisas. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Tchau. Vereador Fabiano, com a palavra o vereador Fabiano do PMDB. Queria saudar a mesa diretora, os demais colegas, o pessoal que nos assessora e essa plateia que nos assiste aí hoje. Agradecer a presença do DEMA, que veio explanar aí alguns negócios do orçamento, da saúde aí pra nós. O padre, dizer que a gente está sempre à disposição, com certeza estaremos junto aí pra trocar ideias e pra tentar desenvolver melhor o nosso município. Sobre a administração, a gente está com duas frentes de trabalho de calçamento. Uma no Rio dos Sinos, que é uma emenda do Renato Mollen, está bem adiantada já, o pessoal está trabalhando firme. E a outra que começou hoje, aqui em direção ao Rio do Meio e Cará, é uma emenda do Alexandre Rosso. Uma obra que está iniciando hoje, que vai poder dar um conforto melhor pra aquelas famílias ali, que ali reside. E com certeza a gente vai estar lutando pra que ela se estenda tanto em direção ao Rio do Meio e Cará, como a do Rio dos Sinos ali, que se estenda mais do que o que está previsto. Sobre o que o padre falou, sobre melhorias lá na comunidade do Alto Cará, com certeza tem que ser feito melhorias. É um dos objetivos da administração, a ponte, durante esses quatro anos, vai ser um dos objetivos do nosso prefeito Ney, tentar uma emenda pra conseguir aquela ponte que se faz tão necessária pra aquela comunidade, pro desenvolvimento também daquela comunidade, que a gente sabe que é uma situação precária ali. E sobre o orçamento, nosso colega vereador Luiz já fez um pedido pro deputado. Agora a Sandra falou que não pode, como é período, como é área agrícola. A gente vai rever isso, vai sentar com a administração pra ver qual é a melhor solução pra tentar resolver aquele problema, dar um melhor conforto pros nossos romeiros que lá se faz presente. Eu trabalhei de quinta a domingo lá, junto com o Serginho, na parte elétrica. Porque lá a gente sabe a dificuldade que tem lá, aquele pessoal que trabalha lá, tem que ter um melhor conforto. Sobre o projeto que foi baixado em comissão, que é uma reserva de contingência, caso aconteça algo com algum servidor, esteja roçando na beirada de estrada e passe um cidadão e quebra um vidro de um carro, aquele dinheiro vai servir pra o conserto do veículo que foi atingido. É só uma reserva de contingência pra poder, a administração poder arcar com os custos, pra população não sair no prejuízo. Era isso, obrigado. Verdador Marlon, com a palavra o Verdador Marlon do PSDB. Eu gostaria de saudar a mesa diretora, cumprimentar os nossos servidores, os colegas vereadores e a todas as pessoas que nos assistem. Agradecer também a presença do padre, agradecer pelas suas palavras, dizer que a gente está sempre à disposição também, por precisar. O nosso PSDB, eu acho que está sempre correndo atrás, adivinoriza pro município aí, e nós estaremos juntos também, no que for preciso. A respeito do projeto das gurias que foi aprovado hoje, a gente só queria dizer que nós, quando vetamos o projeto, nós vetamos porque nós não tínhamos o índice. O índice pessoal estava lá no limite, e a administração não nos mandou o percentual, e a gente tinha orientação de não aprovar esse projeto, porque nós não sabíamos como estava a questão do índice, e a gente não teria como aprovar. Então, agradecer também ao executivo, por ter mandado os índices, junto com o projeto agora, e a gente aprovou o projeto, e não chamamos os outros projetos, os outros dois, tínhamos o do mecânico, e mais o da outra servidora, que viria pra Secretaria de Educação, porque o índice já está muito lá no limite. Então, a gente teve essa prudência de chamar só das meninas, que eu acho que era o que a população não estava necessitando mais aí, pra creche, pras escolas de educação infantil. Então, era isso, muito obrigado. Vereador Luiz, com a palavra o vereador Luiz do PMDB. Saudar a minha diretora, colegas vereadores, nossa assessora jurídica, sentada da casa, a todas as pessoas que participam aqui hoje. Eu vou só dar uma explicadinha sobre o índice, que às vezes o pessoal que está aqui não sabe como é que funciona. O índice é assim como é que é formado, é 12 meses. Então, hoje, nós temos dois meses que é do PMDB, e dez meses é da antiga administração. administração. Então, hoje, nós temos o índice, assim, do nosso, para ter um parâmetro, a gente tem que ter no mínimo seis, sete meses do atual administração. Porque nós temos hoje, nós estamos se baseando o 53,22, e isso foi no final do ano, né, doutor? que está para o seguinte, depois, quando nós estamos assumindo agora em dois meses, já baixou para 51 pontos, agora falhou, 50, 68. Então, já em dois meses, olha o quanto baixou o índice do município. E falar na comunidade do Alto do Caralho, eu tenho até, porque às vezes, assim, meio chateado, porque é a minha comunidade. A gente luta, ali, a festa, uma festa muito grande, a Maria de Nossa Senhora das Lágrimas, e ali, a gente, eu acho, precisa ajudar todas as comunidades. Porque, assim, são, quando o padre disse aqui, não é um dia, domingo e sábado, é noite, um bairro. Ela começa oito dias antes. O padre participou lá, esse ano, viu como é que funciona, né, que é uma festa, não é uma festa de um dia, o pessoal é um, é um vai e vem ali, começa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça de novo, que foi esse ano, né, que era o dia da santa, então, nós tivemos quase dez dias de festa. E aí, o nosso pessoal cansa. Eu acho que uma falha também é nossa, ali, de nós ter convidado mais comunidade para trabalhar. Eu discutei a Deus esse dia com o presidente lá, eu acho que nós temos que unir todas as comunidades, fazer, tal dia, tal comunidade, já vai desafogar bastante. E sobre aquela ponte ali, na época nós estávamos na prefeitura, tinha um projeto, o projeto é 28 metros de comprimento, ela é oito de largura, com uma passarela, era 603 mil na época, infelizmente nós não conseguimos fazer, porque nós não tivemos recursos do Estado, mas tinha um projeto, e a ponte era para ser feita, mas nós não conseguimos em 2000, e quando saímos em 2012, a gente achou que ia sair, e não conseguiu. conseguimos duas pontes, atrás grande, era a outra, no mesmo porte, mas infelizmente foi a minha comunidade que ficou sem a ponte. Era isso, obrigado. Obrigado, saudar meus diretores, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, e dizer que nesses quatro anos que eu participei da Câmara ali, junto com, nós éramos legislativos, e sempre trabalhei, tem gente que sabe do meu trabalho na agricultura, foi de uma reunião mais importante, na segunda-feira, não é preocupado, de estar aqui presente, que eu sentei ali, fiquei parado, olhando, eu nunca imaginava, de ter um padre, como parceiro, num sonho meu, padre, no Cará, de defender a agricultura, tem o Zé Júnior que participa, eu visitei, bem dizer, todas as comunidades, junto com o sindicato, a gente vê o apelo, a necessidade, e a potência que a gente tem, e nunca dá. isso, muitas vezes, o Zé Júnior dizia, calma, que tu vai acabar apanhando, não, mas, que empobrece, as pessoas acham, tudo é difícil, tudo, lavar, eu vou contar uma história, não sei ver, ligeirinho, mas não é xarope, a batata doce, como tem a festa do feijão, tem a festa da curta, tinha que existir a festa da batata doce, nunca, e vocês sabem, que um dos responsáveis, da batata doce, está em segundo lugar, hoje, no estado ali, é minha, alguém, é difícil a pessoa lembrar, quando eu comecei, a fazer ceasa, eu levava, a samambalha, para Porto Alegre, junto com o Faticínio Zé Menor, e eu conhecia ceasa, os gurias, um dia começaram a plantar, eu ensinei, a cada um, verdureiro, que hoje, eu sempre digo, estou feliz, porque estão ricos, estão bem de vida, e eu continuo mesmo, com a tia, pobre, mas feliz, porque, uma iniciativa minha, eu digo em qualquer lugar, e aqui fica gravado, para o resto da vida, aí eu disse, gente, nós temos que tirar essas mulheres, da beira do rio, para lavar batata, isso é uma doença, isso é um crime, essas pessoas, estão com água, no joelho, lavando batata, dentro do rio, vamos inventar, vamos ver, se vamos ver, se vamos visitar ali, para nós, conseguimos uma máquina, de lavar batata, ah, mas é cinco mil, na época, seis, eu peguei um carrinho velho, aqui, eu fui a Guaí, para visitar um amigo meu, porque ele também, não queria fazer questão, que nós estendesse, porque cada um, quer defender o lado deles, e eu fui em Guaí, eu medi, a primeira máquina de batata, que veio para o cará, fui eu que potei, de lavar batata, eu medi a palma, disfarçando, conversando com o cara, eu medi a palma, a distância, de tudo, e eu comprei, que eu não tinha, para comprar duas, uma máquina nova, eu comprei duas máquinas, que estavam tiradas, no lixo, uma, o pé direito era bom, e a escova não prestava, e a outra escova, era daquela melhor que tinha, e o pé direito não prestava, eu comprei as duas, três mil e quinhentos, e trouxe para o cará, e eu fiz, fiz um galpão, ajeitei, fiz bem direitinho, vinte e oito dias, que eu tinha a minha máquina, instalada, eu lavei, três mil e oitocentas, caixas de batata, a um real, quanto é que custou, aquela máquina, para mim, nada, e eu lavava, durante o dia, para as pessoas, até a noite, eu lavava a minha, eu saia, eu lavava até uma hora da manhã, a batata para mim, eu carregava o caminho, eu passeia asco, e o Ereni, sempre, nunca me esqueço, cara, meu amigo de monte, adoro ele, quando eu disse, eu ia buscar, macrava a batata, dizia, todo vagabundo, inventa uma, para não trabalhar, aí nessas reuniões, das comunidades, eu disse, já tem doze vagabundos, no cará, agora, tem doze macrava a batata, né, então, quer dizer que, é uma coisa, olha o movimento, que hoje, lavar batata, não é mais problema, e olha a arrecadação, que se a gente dá para o município, e ali, vem a história, das estradas, aí, eles cobram, tem, produto para levar, tem, para gente para plantar, e não tem estrada, aí, vai eu correr atrás, onde vem a minha, eu de novo, essa participação, na agricultura familiar, lutando, por direito do povo, tem uma máquina, é obrigado, eu vou exigir, virou lei, e eu quero agora, no caralho, é uma rédecavadeira, e uma caçamba, só para atender, as entradas de roça, do produtor, se ela ficar, uma semana parada, e não tiver, uma pessoa que não precisa, ela que fique aí, mas o dia que ela, disser assim, eu quero, ela tem que estar lá, é o que tem que fazer, para a agricultura, andar no caralho, tem que ter alguém, que exige, alguma coisa, que tem, não é criticando, a situação, eu sou assim, se é certo, não me interessa, quem faz, eu trabalhei, eu tenho prova, aqui nessa casa, ano eleitoral, eu trabalhei junto, com o prefeito, para ajudar, então, tem que ajudar o povo, o povo não tem culpa, de ter o PMDB, o PP, o PSDB, o PRB, o povo está aqui, para ser atendido, é o direito deles, e é isso, que eu venho dizendo, o senhor, as lágrimas, ah, não pode, fazer o calçamento, o que é rural, nunca mais rural, vem gente, todo lado do estado, para pagar a promessa, porque, vai ver, se não conseguir, o emendo do deputado, ele faz para a prefeitura, faz para outro jeito, e depois a gente coloca, não é possível, que os vereadores, não vão estar sabendo, o povo não está sabendo, que veio, lá, mas vai ser feito lá, porque, vai beneficiar a comunidade, é muita coisa, nós não temos, uma pessoa, que se prontifica, fica lá, para vender um refri, em domingo, Luiz, as pessoas, vêm de fora, eles não vão tomar um refri, eles querem levar uma cu, querem levar um pão, levar uma linguiça, daqui, não tem, porque vão fazer o que, vão nas lágrimas, não tem nem como ir, chega lá, chega lá, sai de manhã, de Porto Alegre, para vir ali, almoça em Osório I, ou passa fome, durante o dia, e olha o poder, dessa santa, que nós temos aqui no caralho, é incrível, cara, mas então, eu quero que sempre pare, mais uma vez, que, estou feliz, porque eu arrumei um parceiro, já pelo jeito, nós vamos trabalhar, é quase a mesma ideia, e dizer, o que depender de mim, eu estou sempre disposto, a ajudar, como amanhã, nós temos reunião de novo, já começamos, as mesmas reuniões, de básica, que nós fazíamos antes, vão mais quatro anos, até eu conseguir, o que eu quero, se Deus quiser, me der saúde, eu vou conseguir, eu sou teimoso, obrigado. vereador de João, com a palavra, vereador de João, do PP, primeiramente, quero agradecer, cumprimentar, a mesma diretora, presidente Omar, presidente Marlon, secretária Sandra, nossa jurídica, doutora Carla, nossos assessores, colegas vereadores, todas as pessoas, que nos assistem aqui, queria falar um pouquinho, dos pedidos de providência, a gente sabe, que está se fazendo bastante, mas se tem muitos problemas, nas estradas, aí, eu quero, também, aproveitar, que está aqui, o vice-prefeito, no caso, secretário de saúde, também o DEMA, com todo respeito, eu queria pedir, ao DEMA, que fizesse, uma visita, na nossa comunidade, lá dentro, porque já foi pedido, ao prefeito, a secretária, no caso, a Zuma, e está muito complicado, a nossa entrada, a entrada principal, da Rua Guimarães, a comunidade, dentro da comunidade, em si, precisa de um saiba, precisa de uma solução, lá para nós, que está bastante complicado, muito complicado mesmo, eu gostaria, se tu pudesse, uma horinha, se eu pudesse, uma visita para nós, com todo o respeito, com toda a admiração, que eu tenho para você, e também, sobre o projeto, dos professores, que a gente acabou, aprovando hoje, a gente deixou bem claro, naquela outra reunião, foi uma reunião, extraordinária, eu volto a pensar, as coisas que eu já falei, eu acho que aquele projeto, veio uma hora errada, aquela outra vez, porque a gente deixou bem claro, que não aprovaríamos, naquela reunião, porque a gente precisaria, do índice, de valores, no caso da Folha, e naquela ocasião, não veio, então foi isso, que a gente deixou bem claro, foi um projeto, que realmente, deu um pouco de polêmica, mas a gente, quer sempre fazer, pelo melhor, fazer as coisas, com segurança, com certeza, porque não adianta, vir aqui, aprovar coisas, que depois, vai resultar, dando dor de cabeça, para todos nós, então, isso que a gente fez, a gente falou, sabia muito bem, que o executivo, não poderia, mandar o projeto de volta, mas nós, um acordo de lideranças, é que nós, poderia pedir o projeto de volta, e foi isso que a gente fez, e hoje temos aí, o índice, não está muito baixo, mas está dentro, mais ou menos, daquilo que, que dá para a gente aprovar, então nós estamos aprovando, esse projeto, com toda certeza, em uma união, de todos os vereadores, que a gente sabe, e queremos o melhor município, o melhor, o ensino dos nossos alunos, das nossas criancinhas, eu acho que merece, realmente, sempre, o melhor possível, entendeu, então por isso, que nós estamos aprovando, esse projeto, e hoje, para vocês, para o executivo, para ficar tudo, tranquilo, e com bom atendimento, nas creches, muito obrigado, a todos vocês. Vereador Eloy, com a palavra, vereador Eloy, do PRB. Eu queria, saudar, a nossa mesa, assessoria, e, meus amigos vereador, e, nossas, colegas, também, estão, nos assistindo, e, é o seguinte, a semana passada, eu pedi para o Ney, aí eu fui lá, o negócio da água lá, da chapada, e, ele me prometeu, que no outro dia, lá, resolveu o programa, e, ele resolveu, eu queria agradecer, muito bem, a gente trabalhando, unido, a gente consegue, aí, também tem, ali na, na igreja de Ventista, ali, tem um programa, ali, que, não adianta tapar, eu passei lá, recém, tem um bueiro, ali, que, ele, passa água, por cima da estrada, carro pequeno, não passa lá, eu queria, que, desse uma olhada, você tem que, só para, ajudar o vereador, amanhã, será resolvido, o problema lá, como, sexta-feira, foi solucionado, da entrada, da Vila Nova, ali, que estava cruel, também, amanhã, o pessoal, está se deslocando, para lá, para resolver, aquele problema lá. Muito obrigado, é que ali, é, é bem complicado, acho que é bueiro, não sei se é abobo de lobo, o que é que dá, aí, vaza por cima, então, ali na, outra, também, tem um vazamento de água, ali no canto azul, na frente do seu, do, do, do seu, agenor, tem um vazamento de água, ali também, aí, é uma coisa, tinha que dar uma olhada, reparado, para vir, né, e, e, e o mais, que agradecer a todos, obrigado. A palavra, a Sandra, a palavra, a Sandra, do PP. Qual é a altura? Boa noite. Primeiramente, quero, cumprimentar, a mesa diretora, colegas vereadores, assessores dessa casa, e a plateia que aqui nos assiste no dia de hoje. Gostaria de falar um pouquinho sobre três assuntos. Primeiro, aproveitar a presença do nosso vice-prefeito, Dema, e, em nome dele, ele pode levar até o executivo, agradecer a Secretaria de Obras, em função de que a gente realmente tem feito muitos pedidos de providências, mas as próprias redes sociais, a gente vem acompanhando, o pessoal vem agradecendo, porque realmente tem sido feito um trabalho, a gente sabe que a demanda é grande, mas aos poucos está sendo resolvida, então, agradecer, porque é importante, até frisei no face, importante sim a gente pedir, mas muito importante a gente agradecer. E realmente está sendo feito, todos os pedidos que estão, que foi solicitado, gradativamente estão sendo feitos. com relação ao projeto de lei, que vai vir para a votação daqui a pouco, o projeto de lei número 21, de 2017, que era sobre os cargos, sobre o professor de educação infantil 34 horas, que foi reprovado na primeira sessão de 2017. Agora mesmo, ainda a doutora Carla, nossa assessora, me passou, que a gente fez muito certo, em ter reprovado naquele momento, hoje, acredito que vai ser passado por todos, porque se a gente tivesse aprovado naquela... Já passou, Sânia. Já passou, já foi aprovado. Passou. Se tivesse sido aprovado em janeiro, não teria legalidade, porque estava o índice em janeiro, não importa se é dessa administração, ou se é da passada, mas em janeiro estava com 53,22%. Não poderia ter passado naquele momento, então seria ilegal ter passado aquele projeto naquele momento. Hoje, como a prefeitura mandou, e está em 50,68%, então está dentro da legalidade, vai ser aprovado, e com certeza as meninas vão ser chamadas. E fique bem claro, a gente até já comentou com os vereadores na nossa reunião, a gente teve uma reunião, uma formação de dois dias em Porto Alegre, na semana passada, até eu levantei a questão, porque provavelmente ainda, talvez este ano a prefeitura vai ter que criar novos cargos para a professora de educação infantil 22 horas, que é para atender a pré-escola, que o município ainda não tem uma demanda para atender todas as turmas de professor. Então, nesse sentido, a gente tem que cuidar os índices, porque ainda vai ter que voltar para a Câmara, ou este ano, início do ano que vem, criação de novos cargos para professor de educação infantil 22 horas, que o município ainda não tem suficiente. Gostaria também de agradecer a presença do nosso pato, Padre Nilson, e as pessoas que já me conhecem e que sabem da minha fala, sabem que eu sempre disse que o desenvolvimento do Cará não tem outra alternativa. É a agricultura, é o turismo rural. A gente mora num município agrícola, num município ecológico, se não for por essa área, eu não acredito no desenvolvimento do Cará. E por isso, eu já falei na outra sessão, a questão que me preocupa é a gente não ter um secretário específico para a agricultura. Gostaria muito que o município tivesse um secretário de agricultura para que pudesse a gente, e nós vereadores, pudéssemos ter mais reuniões com ele, andar junto nas comunidades, porque eu não sei se um secretário de administração junto com a agricultura vai dar conta de toda a demanda. A gente sabe que a administração exige uma grande demanda também. Então, isso me preocupa. Mas com certeza, Padre Nilson, pode contar com o nosso apoio. porque é por aí. O Cará tem que deslanchar, já está aí com 20 anos de município e a gente ainda não desenvolveu. Era isso. Muito obrigada. Eu passo o trabalho ao vice-presidente para fazer uso da tribuna. Primeiramente, saudar a minha diretora, e umas colegas, assessores da casa, e a vocês que nos dão a honra com a presença mais uma vez aqui nesta casa, nesta noite. Eu, inicialmente, também queria falar a respeito do ex-vereador, que muito admiro. Hoje, vice-prefeito, me orgulho muito de tê-la no Cará, tu como vice-prefeito, ou se dá tu, porque a gente tem aquele modo antigo, bruto, e secretário, secretário, secretaria de muita responsabilidade também, que assume no município. Então, fico feliz com isso, Demo, de te ver como vice-prefeito Cará e como secretário da saúde aqui neste município. E agradeço também por ter vindo aqui fazer as colocações que fizeste. Também, a Sandra já falou, mas não poderia deixar de agradecer. A secretaria de obra também, ela colocou até no Face, porque a gente tem que pedir, mas também, no momento, tem que vir agradecer aquele trabalho que foi feito. Sobre o pedido do nosso colega ali, que ele falou e até justificou, que o cara disse que não ia fazer água e depois foi e fez lá na chapada, né, pro Cláudio. Então, é muito bom a gente reconhecer isso. Porque eu vim aqui, usei a tribuna, também falei, estava o pessoal do Morro da Laje, citei o nome do Duda, que ele disse que não ia fazer, mas que no outro dia eu nem prometeu, foi lá e fez, né. E que bom, vim aqui também agradecer a secretaria por a água do seu Cláudio, lá do Morro da Laje, que foi ligada lá. Um pedido do nosso colega Micoco também. Também a Ruba Aldomiro Gomes, que é do Clube de Mães ali, foi feito o trabalho ali que a gente pediu, também a gente agradece a secretaria de obra. A Divinéia, como todo mundo sabe, lá na Vila Nova, a gente também fez um pedido, eles foram lá, fizeram um trabalho. E, a princípio que sei, também na Travessa José Cardoso, não estão fazendo, mas a princípio vão começar amanhã a resolver a situação daquele bueiro e também um patrulhamento e um ensaibramento naquela estrada. A respeito do projeto de lei, eu fui citado o meu nome no Face, várias vezes, por um erro que eu não cometi, tenho certeza disso, está gravado aqui nesta casa, quem quiser tirar dúvida. E, quando o projeto veio, que eu ainda vim aqui, vou justificar agora, quem estava na sessão sabe, eu vim aqui e disse que nem todos os projetos seriam aprovados, porque era uma sessão extraordinária e o índice estava bem alto. Aí, eu disse, mas não é por isso que a casa vai cair. Eu disse que a gente tem o poder de buscar esse projeto novamente e aprovar ele para beneficiar aquelas pessoas que necessitavam e cobrir aquelas vagas que existiam. Então, eu fui na rádio e, no momento que eu estava lá, teve gente que ligava e perguntava, e eu usei o termo se. Eu disse, se eu estiver errado, se eu estiver errado, eu disse, bem assim, eu peço desculpa. Digo, mas acho que não estou errado. Digo, pelo que eu sei, antes de ter o vencimento no concurso público, a maioria da Câmara tem o direito de buscar o projeto de volta. Alguém, não vou citar nome, colocou no Face que a minha desculpa não é que ia fazer a esposa dele conseguir o trabalho. Então, a partir deste momento agora que foi aprovado esse projeto, a esposa dele está empregada, aí não depende de nós e de nós. A nossa parte está. Espero que o prefeito coloque ela no seu lugar e que ela faça um bom trabalho com as crianças na creche. Ela não, todas elas, né? Mas uma pessoa só colocou esse tom meu nome que a minha desculpa na rádio não ia arrumar o emprego para a esposa dele. Então, quero só justificar isso aqui nessa tribuna. A respeito dos pedidos de providência, que são vários, a gente faz. A gente fez uma parceria para fazer em nome de todos, que dá mais força. A gente faz todas as sessões e hoje não foi diferente. Então, todos são de grande valia para o povo do Clará. Mas eu acho que tem um que seria o privilegiado de todos os pedidos que foi lido nessa mesa diretora. É a respeito dos quebra-mola em frente ao Colégio Marçal Ramos e próximo da Madeireira São Geraldo. Ali já foi, já aconteceu o acidente com a mulher do nosso secretário Adelmo. E aquilo ali é muito perigoso. Tem bastante aluno, tem a madeireira, é caminhão, é empilhadeira, é gente atravessando a rua. E nós não paramos para pensar um pouquinho. A gente chega ali de vez de fazer a curva depois da ponte, levando ao pé que tem o Colégio, não, a gente acelera cada vez mais forte. Então, por isso que a gente faz esse pedido. Espero que, na medida possível, assim que o prefeito puder, que faça a construção desses dois quebra-mola aonde foi citado no pedido. E para finalizar, já faz quase três meses, três meses já, que o padre está no nosso município. Mas da mesma forma que desejasse a nós, vereadores, desejo ao padre que faça, só o que está fazendo já está ótimo. Excelente trabalho no município. O povo aqui é um povo ordeiro. O padre também, pelo jeito interior, um padre bem humilde, bem simples. e eu, para mim, não desfazendo nenhum, mas até agora, está ótimo. Muito bom trabalho o padre está fazendo. E admiro, porque é o primeiro, nos 20 anos, que o município tem, que venha aqui usar essa tribuna, nessa casa, e se colocar à disposição, juntamente com os vereadores, e com o executivo, para tudo que for preciso para o bem do nosso povo. Isso é muito importante. E tudo que falaste aqui é de muita importância. Isso vai ser muito refletido entre os novos vereadores, tenho certeza, muito bem pensado. E com certeza, na hora que for para fazer um planejamento para alguma melhoria nesses três que foram colocados aqui, com certeza, a gente vai convidar o padre a estar presente para dar as suas opiniões positivas, como foi falado aqui nessa tribuna. Era isso. Muito obrigado. Conselho dos cinco minutos para a comunicação de líderes de bancada. Vereador Eloy. Vereador Marlon. Vereador Jalmo. Vereador Fabiano. Espaço de Santa Cora. Presidente também não tem. Nada mais a considerar. Em nome de Deus, encerro esta presente reunião agradecendo a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado. .